A sobremesa de hoje é um gelado de abacaxi que só de pensar dá água na boca. E pra conferir, é só ficar comigo até o final e bora pra receita. Oi gente, tudo bem com vocês? E pra quem me acompanha sabe que essa cozinha é a cozinha da minha mãe e juntas a gente hoje vai preparar um gelado de abacaxi delicioso. E pra gente começar a preparar, em uma panela a gente vai adicionar dois abacaxis picados. Aí a gente vai acrescentar também 700 ml de água. Essa sobremesa é muito simples e muito saborosa. E quatro colheres de sopa de açúcar. Aqui eu tô usando demerara porque minha mãe não usa aquele açúcar branco, açúcar cristal. Mas vocês podem utilizar também, tá? O açúcar branco. E agora a gente vai pra o fogo até ferver. Eu vou mostrando o ponto pra vocês, tá bom? Então gente, aqui já começou a ferver. Aí você vai deixar de 15 a 20 minutos ou até cozinhar o abacaxi. Tá bom? Vou deixar aqui cozinhando e depois eu volto pra gente continuar a receita. Pronto gente, aqui o meu abacaxi pra cozinhar ele passou 15 minutos. Então aí vocês vão olhando, tá? E com ele ainda quente, a gente vai acrescentar dois pacotes de gelatina sabor abacaxi. Mistura bem. Então, já que a gente acrescentou a gelatina, a gente vai deixar esfriar um pouco pra poder acrescentar o creme de leite e o leite condensado. Porque se colocar da forma que tá aqui, como tá muito quente, pode talhar e a sobremesa não vai ficar muito apresentada. Então quando esfriar eu volto pra mostrar pra vocês. Aqui eu já esfriei bem o abacaxi, aí a gente vai acrescentar uma caixinha de leite condensado. Raspa bem pra não dispersar nada. E uma caixinha de creme de leite. Pronto, agora é só envolver tudo muito bem. Vai ficar dessa forma mesmo, depois ele vai pegar a consistência por conta da gelatina. Pronto, aqui eu já misturei bem. Conforme ele vai esfriando, já vai pegando cremosidade. Depois vai ficar bem mais consistente também por conta da gelatina. Aí a gente pega a travessa. Coloca com cuidado pra não fazer sujeira. E agora, se você já é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aproveita, já se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. E ativando o sininho, assim que a gente coxar o vídeo, você já é o primeiro a assistir. Agora a gente vai colocar a sobremesa na geladeira, até ficar consistente. É no prazo de três horinhas, tá bom? E depois a gente volta pra fazer aquela degustação maravilhosa. Gente, voltei com a nossa sobremesa gelada de abacaxi. Já tá bem consistente. Vamos ver se está cremosa. Olha só a consistência. Deixa eu pegar aqui mais um pouquinho. Olha pra isso, gente. E o cheiro aqui tá maravilhoso. Eu já vou provando logo esse. Tá bom demais. Delicioso. Prova aqui, mãe. Geladinho, cremoso. Delícia. Pode fazer em casa. Super fácil. E delicioso. E aí, mãe, o que achou? Adorei. Delícia. Merece o quê? Muito joinha. Muito like. Muito obrigada, gente, por ter ficado até o final. Obrigada pela companhia. Não deixa de compartilhar com a família e com os amigos. Um beijo no coração de vocês. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Hum... Ficou maravilhoso. E aí, tchau. Bem... E aí, tchau.